Bom dia pessoal de casa, bom dia crianças, mais uma manhã Tia Lu aqui com vocês e hoje sexta-feira é dia 12 de junho de 2020 e vamos a nossa chamadinha. Hoje começando pelas meninas, vamos começar com Emily, Esté, Gabriele, Eloá, Isabelle e Cristina, Maria Clara e Viva Emanuele. Meninas, se você estiver aí, dá um joinha para a Tia Lu, tá? E agora nós vamos a chamada dos meninos. Vamos começar com Alex, Arthur Ferreira, Arthur Santos, César Augusto, Davi Lucas, Guilherme, João Vitor, Caleb e Pedro. Meninos, se você estiver aí, dá um joinha para a Tia Lu e daqui a pouquinho eu estou de volta. Tchau, tchau. 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 Tchau.